Música Olá pessoal da Bocaina, eu sou o Lucas Perillo e estou aqui hoje com o Armando, o professor Armando é do México e aproveitei ver ele aqui para falar um pouco porque ele veio fazer uma palestra aqui sobre a importância de qualizadores, de dispersores de semente e essa dinâmica associada com a fragmentação dos ambientes. Professor, para começar, se apresente, diga de onde você veio, como é que é a sua linha de pesquisa. Ok, eu sou o Armando Aguirre, eu sou pesquisador no México, no Instituto de Ecologia, que é um instituto do governo federal, que depende do Conselho de Ciência e Tecnologia do México. E você, como formação, é biólogo? Eu sou biólogo, eu fiz meu doutorado na Universidade Nacional Autônoma de México, e meu orientador foi o Rodolfo Dirso. Rodolfo Dirso? Sim. A gente até entrevistou ele aqui no BVI. Muito legal. Sim. Então, sua linha de pesquisa é relacionada com dispersão de sementes, com fragmentação dos ambientes. Então, para começar, eu gostaria de perguntar qual é a influência da fragmentação dos ambientes no sucesso reprodutivo dessas plantas? Então, nós trabalhamos com um modelo de estudo com uma panela tropicale, que ela tem um sistema de flores esmológicas, mas com dicogâmia, é a dizer, com separação temporal dos sexos. Então, com este modelo, nós trabalhamos com como mudam os visitantes florais, em geral, mas também os polinizadores principais, que são pequenos tesouros da família Nittinundi. Nós encontramos que tem um efeito muito forte relacionado com a fragmentação, maior fragmentação, menor quantidade de visitantes florais e de polinizadores efetivos. Mas, infelizmente, nós encontramos que não havia ou não houve uma relação com o êxito reprodutivo dessas plantas, dessas palminas. Nós acreditamos que isso é possível porque tem um grande número de polinizadores ainda em os fragmentos mais pequenos. Ou seja, mais de 500 polinizadores per inflorescência em os fragmentos mais pequenos. Então, com tal quantidade de polinizadores, é suficiente para fazer a polinização em essas plantas. Mas, agora, é interessante avaliar como esses tesouros, que são muito pequenininhos, eles podem se mover, mudar entre fragmentos de floresta. Em paisagens altamente modificadas, onde eles provavelmente não podem se mover por cambios em temperatura, humedade, diversos factores abióticos que, inclusive físicos, que são tesouros pequenos, que não permitem desplaçar-se a outros sítios de floresta. Então, esses dados iniciais com essa espécie apontam que até os pequenos fragmentos são importantes para a conservação dessa espécie. Sim, ainda os pequenos fragmentos são importantes. Mas, nós temos que ter cuidado de manter a diversidade genética dessa planta. porque, provavelmente, muito dessa polinização está sendo entre parientes. Então, tem que ter cuidado com esse sucesso reprodutivo, que é mesmo que em fragmentos grandes, mas, provavelmente, com uma diminuição genética em plantas de fragmentos pequenos. Certo. E uma outra linha de pesquisa que você também apresentou aqui na palestra foi em relação à importância dos dispersores e dos polinizadores de algumas determinadas espécies de planta. Então, fala para a gente um pouco sobre esse contexto. Qual é a importância da fauna para essa dispersão de sementes? Ok, nós utilizamos como modelo um arace que tem sementes de coro vermelho, muito atractivos para, nós achamos para dispersores como aves, né? Mas, nós encontramos em nossa pesquisa que também esses sementes estão sendo removidos por pequenos roedores. Por pequenos roedores. Mas, é interessante que esses pequenos roedores, com sucessos ou acontecimentos como o desmatamento das florestas, eles podem incrementar suas tamanas poblacionais. Se isso acontece, é provavelmente que eles podam mudar a ser mais que dispersores secundários de seus sementes, eles podam ficar como depredadores mesmos de seus sementes. Entendi. E, por outro lado, estão outros dispersores como as aves, que eles se removem dos sementes da infrutecência e eles levam a distâncias mais longe? Longe. Longe. Mais distantes. Mais distantes, né? E promovem, provavelmente, de melhor maneira, o fluxo gênico desta planta através das sementes. Claro. Muito interessante, professor. E existe algum trabalho interessante para o pessoal? Esse trabalho já foi publicado? Existe algum outro que você gostaria de... O trabalho com as palmeiras já está publicado. Nós temos vários artigos relacionados com este tema. O de dispersão de sementes ainda está por enviar-se para a sua publicação. E eu tenho outras líneas de interesse, por se a gente está interessada, que é sobre interações com hectáreos extraforais e formigas em selvas úmidas do México. Ah, legal. Então, é só procurar o tema que encontra, né? O tema. E só para finalizar, então, professor, durante a palestra também você comentou sobre a organização do curso de campo, né? Do instituto. Sim. Então, fala um pouco aí para o pessoal que está fazendo pós-graduação, que tem o interesse de expandir seu conhecimento para outras áreas. Sim. Em nosso instituto, em INECOL, no Instituto de Ecologia AC, em México, temos um programa de pós-graduação, de maestrado e doutorado. Para nossos estudantes e estudantes de outras instituições, tanto de México como de estrangeiro, eles podem tomar esse curso de campo que nós fazemos, que é relacionado com interações planta-animal e um enfoque também sobre a utilização de redes complexas. Este curso é desenvolvido quase sempre entre maio e junio. Todo ano. Todo ano. E nós ficamos uns dias em as instalações da INECOL e depois mudamos para duas estaciones de campo, que é uma em Mata Seca e são as costeiras em México, e outra estação biológica é na Selva Húmeda, que é uma estação biológica que depende da Universidade Nacional Nacional. Assim, tudo no México. Sei, tudo no México. Professor, foi um prazer conversar com você e é isso aí pessoal, até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto